Fala, galera. Aqui sou eu, né? Porque eu sou o Alex Anderson e hoje eu trago pra vocês a correção do Patch 1 2021 em inglês. Nono ano, né, gente? Semana 2 e 3. Só afisando, né, gente, que tem a semana 2 e 3 separada, tá? Mas eu resolvi fazer, né, os dois juntos, porque um é continuidade do outro. Então, vou fazer semana 2 e 3 do inglês junto, tá? Então, preste atenção nisso. Então, antes de começar a correção, se inscreva no canal, deixa aquele super like aí no vídeo, né? Compartilha esse vídeo com seus amigos e ative o sininho que eu vou fazer correção de Patch durante o ano inteiro. Todas as semanas, né? Todas as matérias do nono ano, hein? Não perca essa oportunidade, né? Se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o Patch vale 10, né? Garanta seu 10 em todas as matérias. Vamos lá, então, porque nos interessa a correção. Então, de novo, né? Vou fazer das duas semanas juntas, porque uma é continuação da outra. Nesse vídeo, vocês vão ter a resposta das duas semanas juntas, hein? Então, aí vai ter a resposta da semana 2 e 3, beleza? Então, vamos lá. Tema Direitos Humanos. Gente, então, circular a palavra-chave é muito fácil, né? Vocês vão ter que circular. A palavra dá sentido, né? Por exemplo, aqui. Vida, liberdade e segurança, né? Você vai ter que fazer o quê? O que dá sentido aí? A palavra-chave é vida, liberdade e segurança, né? O end é um conectivo, né? Então, não vai participar disso. Vocês vão fazer todas as frases, tá? Todas que dão sentido, beleza? Então, vamos agora para a parte principal do dever, né? Que é resumir, né? Cada Direito Humano. Então, vamos lá. Atividade. Então, 1. Nascemos todos livres e iguais. 2. Ninguém deve ser discriminado, independente das diferenças. 3. Todos temos o direito à vida. 4. Não escravizar nem ser escravizado. 5. Temos direito a não ser estruturado. 6. Os direitos valem em todos os lugares. 7. A lei deve ser igual perante todas as pessoas. 8. Podemos pedir ajuda à lei se algum direito for violado. 9. Direito a não ser preso por razão inválida. 10. Direito a um julgamento justo. 11. Direito a ser considerado inocente até provar o contrário. 12. Direito a ter sua privacidade protegida. 13. Direito a ir aonde quisermos, viajar para onde quisermos. 14. Direito a ir para um lugar ou país seguro para viver. 15. Todos temos direito a ter uma nacionalidade e perfeição ao país. 16. Temos direito, quando adultos, a casar com quem quisermos. 17. Podemos ter nossas coisas sem que alguém achire sem razão. 18. Temos direito a pensar o que quisermos. 19. Direito a dispensar nossas ideias livremente. 20. Podemos nos reunir em público com quem quisermos. 21. Temos direito a escolher nossos líderes políticos. 22. Todos temos o direito a uma casa, predicamentos, educação, a dinheiro suficiente para viver e assistência médica se estivermos velhos ou doentes. 23. Todos os adultos têm o direito a emprego, a um salário justo para o seu trabalho. 24. Todos temos o direito de descansar do trabalho. 25. Todos temos o direito a ter uma boa vida. 25. As mães, as crianças, os idosos, os empregados, os deficientes, se todas as pessoas têm o direito a receber cuidados. 26. Todos devem ter acesso à educação de qualidade. 27. Temos direito sobre aquilo que criamos. Escrevemos. 28. Deve existir ordem para que todos possamos gozar dos direitos e as liberdades do nosso país, em todo o mundo. 29. Temos dever para com as outras pessoas e devemos proteger os seus direitos e liberdades. 30. Ninguém pode tirar-lhe os seus direitos humanos. Atividade 4. Crie uma representação dos direitos humanos que você aprendeu. A resposta é pessoal. A gente deixou os exemplos aqui. Desenho de várias mãos dadas. Desenho da terra com várias pessoas de mãos dadas em volta dela. Desenho de várias pessoas de etnias e países diferentes de mãos dadas. Então é isso, gente. Más final de correção de PET 1 2021, nono ano, em inglês. Eu fiz os dois juntos, hein? Semana 2 e semana 3, gente. Se gostou, não gostou, deixe aí nos comentários. Qualquer dúvida, também comente. E garantiu seu 10 agora na semana 2 e na semana 3 de inglês, no nono ano? Bora garantir também 10 em outras matérias, né? Acesse aí o playlist que tem todas as correções aí da semana 2, hein? Não deixe de conferir. Bons estudos.